o barqueiro para atravessar um rio. E aí, ao entrar no barco, aquele homem percebeu que em um remo estava escrito a palavra agir e no outro a palavra acreditar. Aí ele, curioso, perguntou para o barqueiro o porquê daqueles remos com aquelas palavras. O barqueiro, então, pegou o remo que estava a palavra acreditar e começou a remar com todo vigor. E o barco andava em círculos e não avançava, não saía do lugar. Aí o barqueiro, da mesma forma, pegou o remo agir e começou a remar com todo vigor. E a mesma coisa, o barco andava em círculos e não saía do lugar. Aí o barqueiro pegou os dois remos e na mesma intensidade e na mesma frequência remava os dois ao mesmo tempo. E o barco avançou. E ali a viagem seguiu, segura, até a outra margem. E aí depois que chegou a outra margem, o barqueiro vira para aquele homem e diz, esse barco, ele chama autoconfiança. Se você não agir e acreditar na mesma intensidade e ao mesmo tempo, jamais você terá uma viagem segura e você poderá chegar a outra margem que é a tua meta, o teu objetivo e o teu sonho. Isso é uma lição para nós, que nós devemos agir e acreditar ao mesmo tempo. Não basta você acreditar somente, você precisa agir para chegar a outra margem, que é o teu sonho, que é o teu objetivo. Fica aí esta lição para todos nós, principalmente em momentos tão desafiadores como esse em que estamos vivendo. Até o nosso próximo vídeo.